No meu último vídeo, argumentei que quem traz o risco de transformar o Brasil numa Venezuela é Jair Bolsonaro não Lula. Vocês lembram? Isso quer dizer o seguinte. Lembra qual o truque? Mudar a Constituição e mudar a composição do Supremo? Com essa maioria que ele terá, Jair Bolsonaro, se reeleito, conseguirá fazer um impeachment de um ou dois ministros do Supremo. Vai começar pelo Alexandre de Moraes, depois Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin, que se cuidem. Sem eles, Bolsonaro nomeia mais dois, três. E mais dois por aposentadoria. O Supremo está dominado. Pois é. No dia seguinte, na sexta-feira, o senador eleito Hamilton Mourão levantou a bola de aumentar o número de ministros da Suprema Corte. Aí no sábado saiu a Veja e foi o presidente Jair Bolsonaro. Só discuto depois das eleições. A ideia é de aumentar o tamanho da STF. No domingo ele foi num podcast, o presidente. Aí ele entrou em mais detalhes. Se eu for reeleito, o Supremo baixar um pouco a temperatura, essas são palavras dele, aí tudo bem. Aí, talvez descarte essa sugestão. Se não for possível descartar, a gente vê como é que fica. Como é que eu sabia? Adivinhei que o caminho era partir para cima do Supremo, mudar sua composição? Não. Nem, aliás, foi o único a dizer a mesma coisa. Nós sabemos como Bolsonaro vai governar. Nós sabemos o que ele vai fazer. Como? Ciência. Ciência política. Naquele vídeo eu falei de Hugo Chávez, que fez exatamente isso. Aumentou o tamanho do Supremo da Venezuela. É assim que começou a ditadura venezuelana. Mas eu poderia ter falado de Viktor Orbán, o autoritário primeiro-ministro húngaro, que é de direita como Bolsonaro, que é um dos líderes que Bolsonaro diz respeitar, que fez a mesma coisa. O Alexandre de Moraes húngaro se chamava Andras Baca. Ele era o presidente da Suprema Corte em 2010. E, claro, bateu de frente com o Orbán, como acontece aqui. O que o Orbán fez? Diminuiu a idade de aposentadoria dos ministros da corte de 70 para 62. Resolveu seu problema. Aposentou quase todo mundo. Olha, na Turquia foi igual. Recep Erdogan, um ditador religioso. Lá, a justiça partiu para cima do presidente porque ele queria transformar o país numa teocracia. Mais de quatro mil juízes foram expulsos dos seus cargos nessa última década. A gente, às vezes, precisa separar o que sentimos do que sabemos. A ideia de que Lula representa uma ameaça à democracia não fica em pé um segundo. Com Bolsonaro, ao contrário. Nós sabemos o que Bolsonaro quer fazer. Sabemos porque ele diz, porque ele faz, porque ele atua. Sabemos porque é a ciência política que nos mostra isso. E mais, a ciência que mostra que Bolsonaro é uma grave ameaça à democracia brasileira vem da escola liberal da ciência política. Não dá para dizer que é liberal e votar em Bolsonaro. Não é à toa que os grandes nomes do liberalismo brasileiro, grandes mesmo, estão todos declarando voto em Lula. Pércio Arida, Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga, Helena Landau e, claro, Fernando Henrique Cardoso. Eles entendem o que está em jogo. Quer entender? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Esse mês agora. O Meio fez seis anos. Começamos como uma newsletter enviada por e-mail e hoje temos podcasts, um canal no YouTube com mais de um milhão de horas vistas por mês. Tudo isso só foi possível graças às pessoas que assinam o Premium. Gostou do nosso conteúdo? Assinam o Meio Premium. Garantimos que venha aí muito mais vídeos, textos e lives. E esse aqui, esse, é o ponto de partida. As escolas de ciência política partem de determinadas hipóteses. No caso da escola liberal, a ideia é um princípio defendido por um filósofo político americano chamado John Rawls de que democracias liberais não entram em guerra com outras democracias liberais. Um mundo só com democracias liberais seria um mundo de livre fluxo de pessoas e produtos, oportunidades para todos, prosperidade mútua e ampla capacidade de cooperação para resolver problemas coletivos. Isso, claro, é um modelo hipotético. Ninguém parte do princípio de que é simples e tudo começa com esse conceito-chave. O que é uma democracia liberal? Democracia é o governo dos escolhidos pelo povo. Por isso temos eleições. Mas e o liberal? Porque, por exemplo, Viktor Orbán chama a Hungria, que Bolsonaro tanto gosta de democracia iliberal. Ou seja, uma democracia não-liberal. O liberalismo nasceu, no século XVII, para resistir aos governos autoritários. Em essência, é uma ideologia baseada na liberdade, na ideia de que ninguém pode ter poder demais sobre as pessoas, de que todos têm direitos essenciais. Mas democracias têm um risco. É o de formar uma ditadura da maioria. Isso não seria tolerado no liberalismo. Então, como fazer uma democracia ser liberal? Esse problema foi sendo resolvido com o tempo. Começa com uma Constituição. O conceito é bonito aqui. Um povo unido constitui um país. Como faz isso? Explicando como esse país funcionará num documento chamado Constituição. É uma lei que está acima de todos, inclusive do Presidente da República. A Constituição, para ser liberal, precisa ter alguns elementos. O primeiro é de que todos são iguais perante a lei. Não importa quanto dinheiro você tenha, quanto poder. A lei vale para todo mundo igual. Então você precisa ter sistemas para proteger quem é minoria. A Constituição brasileira, por exemplo, oferece proteções especiais para a população indígena. Não importa quem você seja, se por um acaso a sociedade tende a dificultar sua vida por alguma razão qualquer, a lei vai oferecer uma proteção maior. Mas, principalmente, o poder não pode ser concentrado nas mãos de uma pessoa só ou de um grupo só. É por isso que, numa democracia, quem escreve as leis não é quem executa as leis. Quem escreve é o poder legislativo, são os deputados e senadores. Quem executa, quem governa, por assim dizer, é o poder executivo, o Presidente da República. E, claro, quem julga se as leis estão sendo cumpridas corretamente é o Poder Judiciário, um terceiro poder. É por isso que não faz qualquer sentido quando Bolsonaro reclama que o Supremo está cruzando as quatro linhas ao interpretar a Constituição. As leis, não. Quando o Supremo diz que o Presidente desobedece uma lei, o Supremo está fazendo o que ele pode fazer, o poder dele. E o Presidente tem de obedecer. O que é uma democracia iliberal ou uma democracia não-liberal? É uma democracia que continua havendo eleições. Mas o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa, de um só grupo. Quando o Presidente faz um Supremo que vai sempre dizer sim e controla um legislativo que vai sempre dizer sim, aí esse Presidente tem todo o poder. Esse tipo de regime autoritário é um regime onde só quem tem liberdade é quem concorda com o Presidente. As minorias não têm proteção. Não importa se é de esquerda, como na Venezuela, se é de direita, como na Hungria, se é religiosa, como na Turquia. A gente sabe como vai ser o governo Bolsonaro, porque já vimos antes. A gente sabe porque Bolsonaro está falando o que vai fazer. Não tem nenhum segredo. Não tem nenhum mistério. Mas como é que a ciência pode saber como um governo funciona e funcionará? O livro mais fácil de ler para entender o que está acontecendo no Brasil é Como as Democracias Morrem, do professor Steven Levitsky, da Universidade de Harvard. Ele é um cientista político liberal. Mas ele e o coautor dele, Daniel Zimblatt, não estão sozinhos. Muitos outros estudam o fenômeno. Na ciência política, essa é uma preocupação particular dos cientistas políticos liberais. Por quê? Porque é o nosso regime, a democracia liberal, que está correndo risco. É o aspecto liberal da democracia que está morrendo. Um dos meus estudiosos favoritos é o professor Larry Diamond, que cunhou esse primeiro. Ele foi o primeiro a chamar esse termo de decadência democrática. Diamond é da Universidade de Stanford, talvez o melhor núcleo de estudos de liberalismo político dos Estados Unidos. Ele percebeu como regimes, seguindo o modelo de Chavez, estavam começando a se espalhar. Democracias estão sendo destruídas por dentro já vai fazer dez, quinze anos. A nossa é a bola da vez. O professor Diamond também não está sozinho. O mestre de todos, colega dele em Stanford, é Francis Fukuyama, que no seu último livro mostrou como que esses movimentos nacionalistas e autoritários mobilizam emocionalmente as pessoas. Formam identidade. É bem mais forte do que torcer por um clube. todo mundo do seu bairro, ou do seu trabalho, ou do clube que você frequenta, ou do seu ambiente social. liberal. Todos estão ali no mesmo lugar político. Ter uma opinião divergente é uma perda de status, uma perda emocional. É perder identidade. É se excluir do círculo de convívios, de gente com quem trabalha. A gente poderia ir mais longe. Yasha Manco, outro cientista político, esse da Universidade de Princeton. Também liberal. Também preocupadíssimo em compreender por que caminhos líderes como Jair Bolsonaro ou Donald Trump destroem democracias. Uma das teses dele é que a expansão de direitos de muitas comunidades dentro das democracias está gerando tensão. Como fazer com que comunidades multiculturales, com várias cores de pele, vários sotaques, várias religiões, cada grupo com a sua cultura muito particular não queira dominar uma outra. Porque o impulso é esse. Se aquele grupo ganha poder demais, vai querer me controlar. Então deixa eu controlar antes. É esse o espírito que está por trás do bolsonarismo. Se as democracias liberais estão se tornando mais inclusivas, e a tendência vem sendo essa, dentro delas nasce um movimento de oposição, que por sua natureza precisa ser antiliberal. Então, como é que conseguimos criar um ambiente em que as pessoas possam conviver, com todas as suas referências, num ambiente em que todos tenham oportunidades iguais e que a tolerância impere? Ciência política é uma ciência. Usa o método científico. Faz entrevistas com quem faz política, com quem vota. Aplica métodos de estatística para compreender padrões de comportamento. Vai lá para entender como um congresso funciona, como se aprova uma lei. Tenta descobrir que tipo de pressão deputados sofrem, quais suas necessidades, como se relacionam com os executivos. Aí documentam, documentam, documentam. Só lendo o jornal a gente não entende como governos funcionam, como se elegem, como caem. Todos esses movimentos que vêm da sociedade, que fazem da constituição feita de papel virar algo vivo, concreto ou não. O que impede, o que possibilita, tudo isso exige uma ciência social para estudar, que é a ciência política. Nós temos esses estudos, a gente tem esse conhecimento, ele existe. Por isso que nós sabemos que Jair Bolsonaro vai começar a desmontar a democracia brasileira. Ele já tem o congresso para isso. Ele está dizendo que vai fazer o que já sabíamos que ele iria fazer. E isso não foram comunistas, não foram marxistas quem estudou e concluiu. São liberais. É por isso que quem faz o governo, Fernando Henrique Cardoso, se posicionou contra esse presidente. É por isso que todos, Pércio Arida, Edmar Baixa, Pedro Malan, Arminio Fraga, Helena Landau, todos declararam o voto em Lula. Quase todos os ex-presidentes nacionais do PSDB. Olha, é por isso que Geraldo Alckmin topou ser candidato a vice-presidente nessa chapa. Veja, o voto é livre. Mas, nessa eleição, o que está em jogo é a democracia liberal. Eu poderia aqui sair empilhando livros. Todos os cientistas políticos liberais que se debruçaram sobre esse tipo de governo darão o mesmo diagnóstico a respeito do governo Jair Bolsonaro. E, no entanto, muitos, muita gente do nosso convívio que se diz liberal tem dúvidas. Ou já decidiu o voto para o outro lado. O lado antiliberal. Liberal politicamente não é. Liberal econômico, no sentido monetarista do termo, caramba. Bolsonaro estoura o teto uma vez após a outra. A conduta na economia é muito mais responsável do que a da Dilma. Mas caímos na questão da identidade, do grupo ao qual você pertence. Ter uma postura independente é difícil. E isso fica mais acirrado quando essas pessoas estão presas numa bolha em que só conversam entre si, uma confirmando para a outra que estão certas e seguindo uma postura de apenas rejeitar qualquer argumento que venha de fora. Eu não tenho uma solução. Como se diz para alguém que tem certeza de que é liberal que o gol é do outro lado? Gente querida, muitas vezes. Quando falamos de gente que não estudou, de gente para quem o voto é uma reação emocional, um atorreflexo na base de uma percepção vaga, de um sentimento que brota por dentro, entra aí tudo bem. Mas quando a pessoa devia ser capaz de se descolar, de ser capaz de enxergar o evidente, como é que faz? Eu não sei. Como não sei o que responder para alguém que entende ciência, mas é contra a vacina. É um fenômeno do nosso tempo. Hoje é segunda-feira, 10 de outubro. Temos três semanas para lutar pela democracia. Hoje o comentário da Angela Berlung me dá uma boa oportunidade. Sério mesmo. Há meia hora conversávamos sobre isso aqui em casa. Pedro, me identifico com o espectro mais à esquerda da política e te acompanho há tempos. Você é um representante genuíno da direita e não vejo problemas em te ouvir. Você não quer nos exterminar. Assim sendo, será que seremos nós mais frustrados pelo viés da moralidade religiosa? Com mais quatro anos de Bolsonaro? Socorro. Olha, espero que não, Angela, mas eu não sou de direita. E veja, não tem nenhum problema nisso. A gente tem infantilizado demais o debate sobre política no Brasil. Demais da conta. E uma das maneiras de infantilizar esse debate é essa coisa. Se você não é de esquerda, então é porque você é direita. E claro, veja, isso é uma maneira, ainda mais nos momentos mais acirrados de debate, em que pessoas de esquerda, na verdade, querem ofender o outro lado. Porque ser de direita é uma coisa profundamente ofensiva. Mas isso acontece rigorosamente do outro lado. Se você é uma pessoa de direita, olha para alguém que diz, olha, eu não sou de direita. Ah, se você não é de direita, já vi que é comunista, já vi que é de esquerda. Existe um centro. Talvez a maneira mais fácil de compreender seja a gente fazer a divisão do espectro político em três termos. Socialistas, liberais e conservadores. Socialistas representariam a esquerda. Liberais, o centro. E conservadores, a direita. Isso é um problema de nomenclatura, essa coisa do centro, porque o centro sempre parece uma coisa anógena, isentona. Isentão teve, na época, durante o tempo, em cima do muro, não se define e tudo mais, mas não se trata disso. O presidente francês, que é um liberal, Emmanuel Macron, ele se candidatou com essa ideia, porque você precisa encontrar um marketing, de... ele era um radical de centro. A maneira é você tentar pegar esse centro e tornar ele menos anódino. É um radical. E eu gosto da ideia. Mas vamos trabalhar com socialismo, liberalismo e conservadorismo, porque eu acho que traz nuances que ajudam melhor a explicar por que esses três bichos são bichos muito diferentes. O socialismo é extremamente preocupado com a igualdade, com a questão da igualdade. As diferenças para o socialista, quaisquer diferenças que existam na sociedade, incomodam ele profundamente e são o marco central do seu incômodo no movimento político. Então, toda a política de um socialista, que não precisa necessariamente ser marxista, todo o movimento político dele vai ser na busca de igualdade, de uma sociedade mais igualitária possível. O centro do liberal não é a igualdade, é a liberdade. A questão de você, como pessoa na sociedade, ter muito espaço para poder se mover. Você realmente poder tomar as decisões por si mesmo e ser a pessoa que você é. e, idealmente, essa sociedade vai dar para você não igualdade econômica, mas igualdade de oportunidades. Você vai receber tudo para ser o melhor de si. Você vai receber educação, você vai receber saúde, os serviços essenciais de saúde estarão dados. Agora, alguns vão ser ricos e tudo mais. O importante é que todo mundo tenha dignidade no mundo ideal dos liberais. A dignidade, comida, teto, cobertor quando faz frio. Isso todo mundo tem que ter saúde. Ninguém tem que ir à falência porque tem um câncer. Pelo amor de Deus. O conservador é um pouquinho mais complexo. O que a gente costuma falar a respeito dos conservadores é que eles querem evitar mudanças, que eles conservam. Mas, fundamentalmente, é que você percebe aquela diferença entre o socialista e o liberal. O socialista olha para a sociedade e vê um coletivo. Ele está mais preocupado com o coletivo do que com o indivíduo. O liberal está mais preocupado com o indivíduo do que o coletivo. Claro que, quando o liberal está preocupado com o indivíduo, ele não quer que o indivíduo passe fome, que apanhe na rua, que sofra violências. Não, não, não. Ele quer preservar a integridade daquele indivíduo. Enquanto que... O socialista, conforme ele vai se radicalizando, ele vai radicalizando no sentido de quase que ignorar o indivíduo em prol da coletividade. O liberal, quando vai radicalizando, vai no sentido de quase que ignorar o coletivo em prol da individualidade. Agora, eles têm pontos de encontro. Você tem liberais que se aproximam mais da esquerda no sentido de terem preocupações sociais mais aguçadas. Assim como você tem socialistas que se aproximam mais dos liberais na preocupação de garantia de individualidade. Um movimento de esquerda LGBTQIA+, é um pedaço que se aproxima do liberalismo. Entendeu? Porque vê aquelas pessoas com necessidades que são delas, como indivíduos. Entendeu? Características delas. E elas devem ter o direito de exercer isso independentemente do que acha a coletividade. Exercer a sua identidade pessoal. Então, no limite, quando a gente fala politicamente, você tem duas coisas que quase que se encostam. Que são a socialdemocracia, pelo lado do socialismo, e o social-liberalismo, pelo lado do liberalismo. Eles quase se tocam. É ali o ponto de encontro entre o centro e a esquerda. Agora, o conservadorismo... Eu gosto muito de uma definição com a qual alguns cientistas políticos trabalham. O conservadorismo, na verdade, ele parte do princípio de que existe uma ordem extra-humana para a maneira como a sociedade se organiza. Então, não cabe às pessoas, aos homens e mulheres, aos humanos, interferirem na organização social. Esse conservadorismo pode se manifestar de muitas formas. A forma mais tradicional é uma forma religiosa. Olha, a sociedade é assim. homens e mulheres casam desse jeito. Algumas pessoas têm mais coisas, outras pessoas têm menos coisas, porque isso, de alguma forma, é uma regra divina. Agora, existe também um conservadorismo que é o conservadorismo dos presidentes Ronald Reagan e Margaret Thatcher, que atribui ao mercado essa ordem externa. Não, a gente não deve mexer aqui, porque o mercado é um troço delicado. Então, a gente não mexe, a gente não toca nele. É um ponto em que o conservadorismo encosta no liberalismo. É a ponta mais à direita do liberalismo ou a ponta mais próxima do centro do conservadorismo. Mas, em essência, o conservador não quer mexer na maneira como as coisas são. Ele luta para preservar. Está certo? É claro que você tem esses três conjuntos aí, você ainda pode jogar nas duas pontas os lados radicais. Os reacionários, que estão para lá da direita dos conservadores, e os revolucionários, que estão para lá da direita, desculpa, para lá da esquerda dos socialistas. A maneira como, o motivo pelo qual eu gosto de fazer essa distribuição entre socialismo, liberalismo e conservadorismo, é porque quando você usa essas nomenclaturas e percebe que os três são bichos muito diferentes, você consegue também perceber que direita e esquerda não dão conta de resolver esse problema, que são, na verdade, três visões muito diferentes de como o mundo pode se organizar. Visões que têm convergências. O motivo pelo qual tanta gente de esquerda vem aparecendo aqui dizendo nossa, eu não devia concordar com você, mas eu concordo, é primeiro porque eu sou um social liberal, então eu estou nessa ponta mais próxima da esquerda do liberalismo, mas independentemente disso, eu não deixo de ser liberal. Só que existem vários pontos na agenda liberal, no meio ambiente, na questão dos direitos individuais liberalismos, de mulheres, de pessoas negras, da comunidade LGBTQIA+, de indígenas, tudo mais, são todas questões para as quais bons liberais serão profundamente sensíveis. Porque é uma questão, como eu estava falando, de defesa das minorias, de garantia de que não vai haver um Estado ou uma empresa privada ou um grupo de vizinhos que têm a força por qualquer motivo ou porque têm mais dinheiro ou porque têm mais armas ou porque, sei lá, que não vai oprimir essas pessoas. Não. Todo mundo deveria ter o direito de exercer a sua individualidade, que é a sua cultura, que é a maneira como se vê perante o mundo, a maneira como decide se expressar com o próprio corpo. Entende? Então, uma das coisas que me parece que o governo Jair Bolsonaro está promovendo é que a esquerda está lembrando que ela tem com liberais lutas em comum. Não são todas, mas temos muitas lutas em comum. Nós temos agora uma democracia pela qual lutar. Essa é uma luta coletiva. Essa é uma luta de indivíduos. É a luta de cada um exercendo as suas diversas liberdades políticas. A liberdade de se organizar e se reunir com quem quiser. A liberdade de falar o que pensa. A liberdade de produzir, publicar e tornar público. Como eu estou fazendo aqui? Liberdade de imprensa? São liberdades que uma constituição liberal nos outorga. e é por elas que a gente está lutando. São essas liberdades que permitem que socialistas liberais e conservadores possam conviver dentro de uma mesma nação. e a gente está numa época que a gente tem de lutar por isso. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.